Felicidades. Felicidades. Obrigado, obrigado. Augusto. Felicidades. Valeu. Você vai ser muito feliz. Vamos. Obrigada, obrigada. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada. Eu o perdi. Eu o perdi. Eu o perdi. Eu o perdi. Gina, aceita Pedro como seu esposo e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? Eu o perdi. Eu o perdi. Pedro, aceita Gina como sua esposa e promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Não posso. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Não posso me casar com você. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. muito. É por causa daquela mulherzinha, a mãe do seu filho? Que filho? Pedro, você enlouqueceu, jamais vai poder ter nada com aquela mulher, ele é casada. Eu sei, mas ainda assim eu não posso me casar com você. Por favor, me perdoa. Eu sei que não devia ter chegado até aqui. Você é um imbecil, eu te odeio! Gina, espera! Gina! Gina! Isso não vai ficar assim! Gina! Gina! Como você se atreveu? Não posso me casar com ela. Me entendam. Filho, o que aconteceu? Como é possível você ter se arrependido? Papai, papai, vai com calma. Bem, senta aqui. Ajuda aqui. Gina! 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 Não! Gina! Não! Gina! Filhinha! Espera, minha filha! Gina! 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 Imbecil! É inadmissível você ter se apresentado para contrair matrimônio amando outra mulher com quem tem um filho. O senhor disse que o amor é a base do casamento. Eu gosto muito da Gina, mas não é amor. E teve que esperar estar no altar para dizer isso para ela? Você é um inconsequente, um irresponsável. Nelson. Seu covarde! Não quero mais ver você! Nelson! Onde você está? Me solta! E a Gina? Onde a Gina está? Me solta! A Gina pegou o carro alugado e saiu. Tudo por culpa desse imbecil. E se alguma coisa acontecer, eu juro que vai se arrepender. Temos que procurá-la. Vamos! Vamos! Segura! Segura ele aqui, gente! Me solta! Me solta! Me solta! Calma aí, chefe. Vamos atrás dele. Como se sente, papai? Como quer que me sinta depois do que você fez? A Gina não merecia isso. Você é um canalha! É um sem-vergonha! Calma, Domingo. Você não tem por que ofendê-lo. Não defenda, Esther! Olha o que aconteceu por proteger ele! Parem, vocês dois, por favor. Parem de brigar por minha causa. O papai tem razão, mamãe. O que eu fiz com a Gina é imperdoável. Mas não me arrependo. Não vou me casar com a mulher que eu não amo. E você tinha que perceber isso justo no meio da cerimônia! Chega, Domingo! Filho, mas o que foi que houve? Por que só agora se você já tinha dúvidas? Foi por causa daquela mulher, não foi? A mãe do seu filho? Até quando vai continuar com essa história de que o Pedro tem alguma coisa com a senhora Helena, hein? É verdade, mamãe. Eu me arrependi de casar com a Gina porque amo a Helena. Você percebe o que está dizendo? É claro que percebo, mamãe. E assumo. Sei que é uma mulher casada e que nunca vai deixar o marido por mim. Mas nem por isso eu vou negar que a amo. E por isso não pude me casar com a Gina. Eu tomei a decisão no pior momento da minha vida. Espero que algum dia a Gina me perdoe, papai. Isso não muda o fato de ter estragado a vida dela. Eu sabia que essa mulher estava envolvida. Eu sabia! Se aproximou do Nicolas só por causa dela, né? Como pode pensar uma coisa dessas, papai? Parem! Chega! Está exagerando, Domingo! Meu carinho pelo Nicolas está acima de todas as coisas. O fato de eu ter me apaixonado pela Helena independe disso. A gente conversou tantas vezes sobre isso, devia ter se arrependido antes. Você já sabia? Sim, mãe. Eu conversei com o Pedro sobre as dúvidas que ele tinha. Eu me sinto culpado porque incentivei que ele pensasse melhor sobre as coisas. E olha só no que deu tudo isso. Noel, você não tem culpa de nada. Aqui o único responsável sou eu. Me sinto muito mal, papai, mas eu não me arrependo. Eu fiz o que tinha que fazer. Com licença. Aqui te dou a vida. Sem dúblar, nem um segundo. Sem mentiras. Deja que se vaya o de tu vida. Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal. E que mal. E que mal. Deja que sea parte de tu historia. Una mancha en tu memoria. De un amor que te hizo mal y que mal. Mal y que mal. Deja que otros besos te enamores. Que alguien más te lleve flores. Hay más de un millón de amores que te quieren convidar. Deja que se vaya o de tu vida. Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal. E que mal. Mal y que mal. Deja que sea parte de tu historia. Una mancha en tu memoria. De un amor que te hizo mal y que mal. Mal y que mal. Mal y que mal. No se ocurre que no. Y no con la mente. Eso que va a ser. Mal y que mal. Mira niña. Escucha lo que digo. Cuando vea lo que ha perdido. Va a volver arrepentido. Lo que va a volver. Ay, maricruja. Que desespero, meu Deus. Eu não entendo, senhora. Olha, se ele foi mal com a senhora e a senhora o odeia, por que se preocupa tanto? Exatamente. Eu o odeio e quero me vingar. E tem vezes que eu queria que ele estivesse morto. Mas e então? Só que se ele morrer, quero morrer com ele. Já imaginava que tinha se contagiado. E foi muito rápido, doutor. Quase... Quase não consigo respirar e a temperatura está alta. Tem que se cuidar. Nos adultos, a doença é muito mais severa. Doutor, não quero que minha esposa saiba como adquirir difteria. Tchau. Tchau.